Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um KBOSTEX! Uau! Bom pessoal, trocar, vamos trocar aqui a tela desse LG, vocês podem ver a imagem também bem fraquinha ali ó, ó lá! Tá vendo? Bom, já tirei os parafusos aqui o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí? O que você vai fazer? Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. colinha aqui pronto vou colocar a camerazinha camerazinha alto falando esse desenho o 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 troca de tela do o 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